A Filosofia Olá, eu sou o professor Iraque Tancaminha. Hoje eu vou fazer algumas reflexões sobre a filosofia a partir de algumas questões que normalmente o estudante de teologia, eles fazem para a gente. Então, primeira pergunta, o que é filosofia? É uma pergunta que nós poderíamos responder da seguinte forma. Filosofia é uma forma de pensar, é um modo de pensar. Um modo de pensar que consiste em quê? Consiste em pensar a partir de uma tradição. Então não se faz filosofia sem se apropriar da tradição filosófica. É preciso ler os textos filosóficos, é preciso pesquisar os textos filosóficos. E a filosofia trata de diferentes questões. Ela trata sobre a liberdade, ela trata sobre quem é o ser humano, ela trata sobre o que é o universo, ela trata sobre quem é Deus, ela trata de diversos temas. Então a filosofia é essa reflexão, esse modo de pensar que é feito a partir de uma tradição, a partir de uma série de pensadores que produzem seus pensamentos, produzem suas reflexões. Ela nasce na Grécia, antiga, e se expande por todo o Ocidente, por toda a cultura europeia e por todas as outras nações que foram geradas a partir da tradição ocidental, a partir da tradição grega. Muito bem. Qual a relação entre filosofia e teologia? A gente pode pensar a teologia separada da filosofia, a partir do momento que a gente tem a teologia como discursos ou teorias sobre Deus. Mas por que há essa ligação entre filosofia e teologia? Porque a filosofia, na verdade, é ela que inicia todo um debate em torno de temas, inclusive a questão de Deus. Isso aparece no interior da filosofia. Evidentemente que na Grécia antiga não se falava de Deus único, Deus universal, Deus criador de tudo, Deus que está sob o controle de tudo, Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. Isso não faz parte da tradição grega. Os deuses, sim, a pluralidade de deuses faz parte da cultura grega. Então a filosofia nasce numa perspectiva em que há uma pluralidade de deuses. A questão de um Deus único, um Deus universal, um Deus criador, isso é da tradição judaica, é da tradição cristã, é da tradição muçulmana, é da tradição de religiões que são monoteístas. Então quer dizer, e por que estudar filosofia se eu estou estudando teologia? Por quê? Porque a filosofia vai exatamente trazer ferramentas, trazer conceitos, trazer ideias, trazer pensamentos que nos permite a refletir sobre essas questões também em torno do divino, em torno de Deus, em torno da possibilidade de se compreender, de se refletir sobre a existência de Deus. Então me parece que a filosofia tem um papel decisivo, um papel importante para ser considerado. Uma outra questão interessante é, para que a filosofia se eu estudo teologia? Qual a utilidade de se fazer, de se estudar filosofia, se eu sou estudante teologia? A utilidade é exatamente essa, porque a filosofia vai nos ajudar a pensar as questões teológicas. Porque a filosofia, eu insisto em dizer, não é um dicionário, não é um léxico, onde eu abro e lá tem as respostas. A filosofia é essa capacidade, essa dinâmica de pensamento, de reflexão. E isso nos ajuda a pensar as questões teológicas, abre novos horizontes, abre novas perspectivas. E isso é muito importante, no meu entendimento, de um estudante de teologia fazer reflexões de natureza filosófica. Uma outra pergunta também, que é, fé e razão têm alguma relação? A gente pode estabelecer uma distinção radical entre fé e razão. Dizer que a fé é do campo da crença, é do campo de uma manifestação, de ligar-se a Deus por uma reação de natureza da fé. E a razão exige uma forma de se comportar, uma forma de se relacionar com a natureza, com o mundo, com a realidade que é de ordem racional. Então, a gente poderia dizer que não há nenhuma relação entre fé e razão. Mas é possível também, por meio da reflexão filosófica, por meio da racionalidade, você o quê? Você compreender a sua fé. Você compreender a própria fé como um tema de reflexão racional. Então, por isso que eu acho que há uma possível haver uma relação entre fé e razão, na medida em que, pela racionalidade, pela reflexão filosófica, a gente pode compreender a nossa fé. A fé, evidentemente, que não precisa de explicação, não precisa de entendimento, não precisa de compreensão. Simplesmente você tem fé. Mas, a partir do momento que você vai comunicar essa sua fé para outro, você vai falar dessa sua fé, você precisa de argumentos. Você precisa de construções argumentativas. Você precisa de discurso. E aí, nesse momento que a racionalidade tem um papel decisivo. Porque se a fé fosse uma coisa simplesmente pessoal, sua, íntima, você não comunicasse nunca, não compartilhasse a sua fé com ninguém, talvez a gente não pudesse pensar a relação entre fé e razão. Mas, a partir do momento que você exige uma comunicabilidade, uma expressão dessa fé, um diálogo, uma discussão dessa fé com o outro, aí você pode apelar para a racionalidade. A racionalidade tem um papel decisivo para argumentar, para explicitar, para explicar a fé que você vive. Finalmente, tem uma quinta questão que é a gente fale sobre a patrística e a escolástica como um momento de interação entre filosofia e teologia. A patrística e a escolástica são importantes para pensar essa aproximação entre filosofia e teologia. Porque a gente tem os textos sagrados, e particularmente na tradição judaico-cristã, que é a tradição dos estudos da teologia. Mas o que a patrística e a escolástica fazem? Ela traz a filosofia, ela incorpora a filosofia na formação dos padres, ou dos pais da igreja, que é a patrística, e na formação das escolas que vão formar os sacerdotes. Então, isso foi um momento decisivo para a história dessa aliança entre a filosofia e a teologia. Porque estamos pensando aqui na formação dos sacerdotes. Como é que os sacerdotes devem ser formados? Eles devem ser formados não somente na tradição da teologia bíblica, não somente de uma leitura sistemática, hermenêutica, exegética da bíblia, mas também, aliado a isso, as reflexões filosóficas. Que é essa capacidade, essa forma de pensar, esse modo de pensar ligado à tradição filosófica. Então, essa aliança foi decisiva para haver uma interação entre a cultura ocidental, trazida pela filosofia, e a cultura, vamos dizer assim, do Médio Oriente, onde surgiu lá o movimento judaico-cristão, onde surgiu a forma de se relacionar com o divino a partir de um Deus único, a partir de um Deus criador, de um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então, essas questões são interessantes para a gente refletir um pouco dessa relação entre a filosofia e a teologia. E aí E aí E aí